A movimentação justamente do Marcelo, tá bem afastado do gol, veja só Usamento lá dentro, toque de cabeça GOOOOOOOL Do Petrolina Brilhando a estrela de Popó em Taubaté Subiu mais do que todo mundo dentro da área O camisa 10 faz o primeiro gol do Petrolina na copinha Mais uma vez a cobrança de escanteio na primeira trave O desvio do Popó Livre de marcação Sem defesa para o Lucas Barreto O goleiro do Botafogo não conseguiu defender Vamos ver o Lucian Anderson Opção pelo meio com o Quinho, ele tenta chegar Afastou mal, Quinho na saída do goleiro Veio com o Raí, tenta clarear Manda pro gol de longe, pra defesa do Everton Trabalhando mais uma vez o goleiro do Petrolina Dessa vez num lance de fora da área Uma pancada do Raí Obrigando o goleiro do Petrolina a defender De novo pra você ligado no Sport TV A defesa do Everton Mais um, todo mundo pra área Consegue afastar o Liberato Voltou o Cristian, ameaçou o chute de fora Paulo de longe, defendeu o goleiro Lucas Autoridade pro Botafogo, concentração do Raí e também do Jonathan Jonathan com a perna esquerda Na cobrança, Jonathan pro gol, pra fora Apenas acompanhou ali o Everton, não chegou a desviar O goleiro do Petrolina, veja como ele foi na bola, mas não chega a tocar Na cobrança do Jonathan Procurou o cantinho do goleiro E vem o Botafogo de novo, Jefinho Ameaçou o cruzamento buscando a linha de fundo Tigrão lá dentro da área, passe atrás Raí pro gol, pra fora Jogadores do Botafogo estão cobrando Um toque no braço O árbitro tá dizendo que Pelo que me parece, no sinal Que o braço tava colado Reclama demais o Redson, mais uma vez A finalização do Raí E a reclamação dos jogadores do Botafogo De um possível toque no braço Mais uma vez, a bola teria batido ali Olha como tá acontecendo agora Porque não dá pra pensar em articulação com esse gol Olha o Marquinhos pro gol Na trave voltou o Hugo Insiste o Botafogo, bem chute pro gol A bola tá viva Quem vai marcar? Defendeu Everton A bola não passa pelo goleiro do Petrolina Um lance esquisito dentro da área Muita chuva, o gramado encharcado Muita poça, veja só Cabeçada pra trás, primeiro do Hugo O Botafogo primeiro, uma bola na trave ali do Marquinhos O Hugo ainda tentou Ela ficou na frente do Everton E do Redson Que tentou duas vezes Mas o Everton, goleiro do Petrolina Não deixou a bola passar Um lance esquisito O Gonzalez, primeiro essa bola na trave do Marquinhos E depois a gente ficou aqui nessa indefinição Quem é que ia finalizar essa bola em gol? Aos quatro integrantes ainda De conseguirem a sua participação Olha o Lucas Barreto, o Gonzalez dentro da área Tigrão de cabeça na trave Insiste o Botafogo Nicolas também tenta finalizar Nicolas E aí Arrebat